Música Como você se chama? Mateus, e tu? Juliana, meu papai se chama Julio e minha mamãe se chama Ana Juliana, é um belíssimo nome Como é Mateus Nós estaremos em outro país com tanta pessoa diferente e uma outra paura E tu, Mateus, não paura de gente? Não, porque não há paura Porque não há paura Não, porque não há paura de gente?